salve salve gamers do canal de gabriel gamers e vamos para as notícias do canal de gabriel gamers e as notícias de hoje é o seguinte temos um tema dessa voz do de rest of us grátis no ps4 só vocês ir lá lá no no site da playstation e baixar ou se não se não quiser ir no site da precisa baixar você pode entrar na psn e baixar esse esse tema grátis de delas ea fios parte 2 aí para comemoração de ter essa voz que está cada vez mais perto de chegar para nós gamers e é isso aí galera notícia as notícias não para e aí e o tema é isso daí ó que vocês estão vendo a foto aí com esse carro pegando fogo aí e esse é o tema do de resta voz para vocês aí viu galera vamos com mais notícias de dessa vã a galera ainda respeito ao tema que eu já esqueceram de uma coisa estou colocando aqui para vocês esse tema é gratuito para quem tem a psn plus viu quem não tem psn plus não baixa esse tema aí viu e é isso aí vamos agora pra próxima notícia que é uma coisa que também tem a ver com dessa vãs e bora lá ver o que é e recentemente no twitter da oficial da do de resta voz ps4 é um cara lá que é da vã que eu já tô fazendo e aí e aí e aí para vocês que tá trabalhando na dog e e foi vazando para vás uma coisa aí que que eu quero falar pra vocês aí que vazou vazou o que galera vazou supostamente a data de De lançamento de The Last of Us Se for isso mesmo que falou aí a data Vai ser lançado para PS4 E eu estou feliz com isso, se for isso mesmo Porque eu estou doido para lançar esse jogo Para mim é um dos melhores jogos de todos os tempos Franquia de todos os tempos The Last of Us Para mim não tem 100 mais E a data que foi lançada Que foi supostamente vazada Foi março, dia 29 de março de 2019 Para vocês, então ou seja Como todo mundo sabe PS4 vai ser 2019 o seu último lançamento O seu último ano E depois 2020 vai ser o ano de PS5 Então vai sair para PS4, tudo indica Todo mundo sabe que o primeiro The Last of Us Quando lançou para o PS3 Foi lançado no seu último ano de vida de PS3 Foi lançado E o The Last of Us Parte 2 Então está tudo indicando que vai ser lançado No último ano de vida de PS4 O que vocês acham aí galera O que vocês acham aí galera The Last of Us Parte 2 Será que for isso mesmo que está concretizando aí Nesse Twitter aí Se for isso mesmo vai ser para PS4 Oba É nóis galera Vamos para mais notícias Então galera Agora vamos para Sair da parte da Sony Sair da parte de The Last of Us E vamos para o lado de Halo Que é da Xbox E vamos lá para o Halo Todo mundo sabe que está para lançar um novo Halo Que se chama Halo Infinity Está para lançar aí E foi anunciado que vai ter um modo cooperativo Quatro pessoas Você pode jogar em quatro pessoas cooperativo Na sua casa Que da hora hein galera Difícil ter um jogo ultimamente assim Com quatro pessoas jogando juntos No mesmo console em casa Você pode chegar Chamar sua galerinha Para jogar na sua casa Com Halo Infinity Que agora foi anunciado aí Que vai ter Modo cooperativo Com quatro pessoas Com quatro players No mesmo console E não é online viu galera É sim Cooperativo Com cada um com quatro controles Na sua casa Na sua Casa que eu quero dizer Na casa do amigo Que chamou os amigos Para jogar com ele Vocês me entenderam né Então é isso aí As notícias de hoje Diego Game ficando por aqui Não esqueça de escrever Curtir e comentar Falou e tchau Até as próximas Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri